Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Sem amar Ou Sem amar Sem amar